Música Uma festa realizada na Alemanha tem que ser sinônimo de organização e segurança, já que o país é nota 10 nesses quesitos. Sendo assim, os organizadores da Oktoberfest Munique se preocupam também com o bem-estar do sexo frágil, das mulheres. Elas que sofrem o assédio exacerbado do sexo oposto, dos engraçadinhos mais ousados que perdem a noção depois de alguns litros de cerveja, que abusam e ultrapassam os limites, podem ficar tranquilas, pois a festa conta com profissionais que falam, inclusive, vários idiomas. Há um Security Point que funciona atrás da tenda Schottenhamel todos os dias, das 18h às 1h da manhã. A ação se chama Zichera Visne für Mädchen und Frauen, que significa Festa Segura para Meninas e Mulheres, e já existe há 10 anos, desde 2003, e atende os mais variados casos de emergência quanto à segurança e bem-estar. Essa ação ganhou, em 2010, o prêmio Anitta Augsburg Prize der Landeshauptstadt München, pela sua eficiência e mostra a força da cidade contra o assédio sexual em festas e eventos. Com esta ajuda específica a mulheres, a Oktoberfest continua sendo um exemplo de festa inovativa e segura. A ação se chama Zichera Visne para Meninas e Mulheres, A ação se chama Zichera Visne para Meninas e Mulheres,